Item de número 6, processo 48.500.000.339.2016-77. Trata-se do resultado da audiência pública número 7 de 2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da segunda revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte, a CERN, a vigorar a partir de 17 de maio de 2016. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. O contrato de permissão número 12, de 2008, que regula a exploração dos serviços públicos e a distribuição de energia elétrica na área de permissão da CERN, define a data de 17 de maio como a data em que deverá ser processada a segunda revisão tarifária periódica da distribuidora, isso lá em 2016. A resolução normativa 704, de 22 de março, aprovou o submódulo 8.4 e as revisões do submódulo 8.1, 8.2 e 8.3 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, que define as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviços públicos de distribuição. Pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para defender parcela B em conformidade com a metodologia do PRORET 8.4, ou continuar com as tarifas definidas pelo PRORET 8.1. A resolução 704, de 2016, estabeleceu a prorrogação do processo de revisão tarifária que ocorressem no prazo de 120 dias contados a partir da data da aplicação da norma, para dar tempo para que as permissionárias escolhessem entre os regimes. A resolução homologatória nº 2070, de 3 de maio de 2016, prorrogou as tarifas da CERN, até seu processamento indefinitivo. A CERN optou por não celebrar o termo aditivo contratual e permanece com as tarifas estabelecidas pela ANEL, seguida a metodologia do submódulo 8.1. Dessa forma, foi encaminhada a permissionar o ofício circular nº 35, de 7 de dezembro de 2016, no qual foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. A Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, S.R.D., mediante a nota técnica nº 48, de 2017, informou os níveis de perdas em relação à energia injetada medida. Na oitava reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 14 de março de 2017, decidiu-se pela instalação da audiência pública nº 7, no período de 16 de março a 28 de abril, na modalidade de intercâmbio documental, convistas a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária da CERN. Encerrada a fase de audiência pública, foram recebidas contribuições analisadas na nota técnica nº 117. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica nº 116, de 5 de maio, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão tarifária da CERN, é o relatório. A Procurador já se manifestou, então, em relação à revisão tarifária periódica das distribuidoras, compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a CERN conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 30,60%, sendo 0% em média para os consumidores de alta tensão, quer dizer, não tem, e de 30,6% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Os efeitos, eles são apresentados de maneira individualizada pelo gráfico 1, então, a redução dos encargos setoriais de menos 4,29%, pontos percentuais, o custo de transporte aumentou 0,62%, o custo da aquisição de energia aumentou 12,31%, aqui, depois a gente vai ver, mas tem o efeito da retirada de subsídios, a distribuição aumentou 18,11%, os componentes financeiros para esse exercício foram de 5,69%, e a retirada dos financeiros do exercício anterior teve um impacto negativo de 1,84 pontos percentuais, o que soma o total de 30,60%. A tabela 2 apresenta os índices de custos individualizados para esses efeitos, aqui no encargo o grande detalhe positivo é a redução da CDE quanto das cotas, mas é quase que tem um efeito de 33,59%, tem uma participação grande também no indicador. Proinf aumentou, mas tem uma participação um pouquinho menor. E o custo da energia comprada aqui teve uma variação de 228%, mas teve um peso de 12,31 pontos percentuais. Então, em relação à parcela A, destaca-se que os encargos setorais teve uma variação de 30,41% negativa, em comparação com o último processo tarifário, correspondendo a um efeito médio de 4,29 pontos percentuais negativos. Os destaques são a conta de desenvolvimento energético, como mencionei, e na data do processo da revisão tarifária, de 2016, da CERN, estava vigente o decreto número 4.541. Esse decreto disciplinava que, a partir da segunda revisão tarifária, haveria uma redução de 25% ao ano dos subsídios nas tarifas de suprimento. O decreto 9.022, de 31 de março, revogou este decreto. Em seu parágrafo 2º, o artigo 8º, traz o comando que, até o início da subvenção da CDE, aprovada pela nova lei, 13.360, para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado das cooperativas de eletrificação rural, o desconto vigente na tarifa de energia elétrica aplicada no suprimento das cooperativas constitucionárias ou permissionárias será reduzido a partir da segunda revisão tarifária, mesmo aquelas que ocorreram no ano de 2016, a razão de 25% ao ano. Assim, no processo atual, como ele diz respeito à competência anterior, a gente está retirando o desconto de 25%, então existe um desconto de 90,17% na tarifa de suprimento, e esse desconto, a partir da revisão, passa a ser de 67,63%. A compra da energia, por conta disso, variou 228%, e tem um efeito médio na tarifa de 12,31%. Observe que os gastos de transporte de energia também contribuíram para um efeito positivo de 0,62 pontos percentuais, por conta do custo. Em relação à parcela B, que compreende os custos relativos à atividade da distribuição de energia, trata-se basicamente dos custos operacionais e da remuneração e depreciação dos investimentos feitos, calculados a obedecer a metodologia do PRO-RETE 8.1. A parcela B expressa pela soma dos componentes acima, que seriam o correspondente aos custos de administração, operação e manutenção, a remuneração do capital e a cota de reintegração regulatória, resultou em R$ 5.498.704,45, dentro da faixa de oscilação de 30% da parcela B do processo anterior, que é o limite estabelecido pelo PRO-RETE, que é detalhado aqui na tabela B, cada um dos efeitos. E a variação total foi de 25,52% em relação ao exercício anterior. Os componentes financeiros no que diz respeito à variação total foi de 5,69. Destaca-se a retenção pela distribuidora de recursos provenientes da aplicação de bandeiras tarifárias que serão revertidos à conta centralizadora, cuja reversão correspondeu a menos 5,75 pontos percentuais nesse processo. A definição do fator X, então, a gente fixa nesse processo o componente PD e o T. O componente PD foi fixado que busca os ganhos de produtividade e o T é a trajetória de eficiência. O PD foi fixado em 1,15 e o componente T em zero. Então, conforme o gráfico 1, as tarifas da CERN, o custo da distribuição responde para 75,1%. O custo da energia, apesar do incremento, é somente 14%. O custo da transmissão, 3%. E os encargos setoriais somam o montante adicional. Quando a gente coloca o ICMS, ICMS é 9,5 mais o PIS 0,6, 10,1. Os outros custos são reajustados e o custo da distribuição vai para 67,5%. Agora aqui, talvez a informação mais relevante é o que ocorre com a tarifa da CERN, em comparação com a evolução ao longo dos anos e com a sua principal supridora, que é a Companhia Nacional. Então, a tarifa vai para 628 reais, supera a variação do IPCA e do GPM acumulado e supera a tarifa da supridora em muito. A supridora está a 418 reais e a da CERN vai para 628. Em relação à subvenção da CDE, a Eletrobras vai repassar nas competências de maio, abril de 2016, abril de 2017, deveria ter compassado, 151.812 reais e 41 centavos. Em relação à prorrogação, essa revisão produz efeitos a partir de 17 de maio de 2016, como trata-se de um processo postergado às diferenças de receita entre as tarifas prorrogadas e as efetivamente que deveriam ter sido aplicadas, serão consideradas um processo tarifário que vai ser julgado na semana que vem. Então, não vai ser refaturado, isso entra como componente do cálculo do próximo reajuste. Sobre as tarifas de suprimento de cargos setorais, os valores postergais vão ser refaturados, isso já disse. Então, diante do expulso no que consta nos processos 48500-00-0339-2016-1777, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme a nota anexa, para homologar a revisão tarifária periódica de 2016 da Cooperativa de Retrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte, a vigorar a partir de 17 de maio de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 30,60%. Fixar a tarifa de energia do uso e distribuição relativo ao suprimento da CERN pela supridora CNE, que é a Companhia Nacional de Energia Elétrica. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfo. Homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CERN, de modo a custear os descontos retirados do susto do tarifário. Fixar os componentes PD e T do fator X, respectivamente, 1,15%. Aqui está diferente da tabela, é menos 2 ou é 0? É 0, não é? E 0% para o T. E fixar o referencial regulatório de perda de energia em 11,36% para os reajustes tarifários de 17, 18 e 19 é o voto. Em discussão. Aqui é uma situação realmente, eu diria, preocupante e quase que insustentável, porque essa diferença entre a tarifa da supridora e da permissionária, e veja que no próximo reajustes tarifários isso vai ser agravado, porque tem um efeito retroativo, o efeito dessa revisão, então vai ter um financeiro imenso para colocar no próximo processo tarifário em cima de uma tarifa que já é realmente muito acima da supridora. e diferente do que eu imaginava, porque em função da retirada do subsídio, mas o grande impacto é a parcela B, né? Aqueles gráficos que mostram lá a composição da tarifa com e sem tributos, a parcela B é 75%. Então, o grande efeito, quer dizer, o que motiva essa tarifa muito alta é basicamente a parcela B, porque ela é o principal componente, né? E ela subiu 18,11, ela representa dos 30, 18,11 pontos percentuais. Pois é, então, acho que aqui estamos diante realmente de uma permissionária que dificilmente se sustenta uma posição como essa, né? É evidente que a tarifa é limite, portanto, a permissionária tem autorização de praticar dentro lá dos critérios estabelecidos um valor abaixo desse limite, porque ainda mais na condição de permissionária de cooperativa, que aí tem os cooperados que podem deliberar no sentido diferente e talvez comprimir um pouco mais essa parcela B para ser possível praticar uma tarifa que seja, enfim, compatível, razoável, aí comparativamente à supridora. E veja que no gráfico lá do item 28, não é propriamente uma novidade, ela está bem acima da supridora. Veja que a trajetória toda, ela lá no ponto de partida, a distribuidora é a que esteve abaixo da variação do valor dela e da variação do GPM, e ela praticamente se manteve ali, com raras exceções, próxima da variação do GPM e do PCA, e hoje até que não destoa muito lá do ponto de partida em relação a essas duas variações. Então, eu acho que não é o processo tarifário para a vendita, é uma situação estrutural dessa permissionária que talvez tenha que ser reavaliada, porque no próximo processo tarifário, isso tem que ser até avaliado com antecedência, o impacto que ele terá em função do financeiro de um ano com essa diferença de tarifa, vai ser, eu diria, impossível repassar todo esse financeiro de uma vez só. Preocupante aqui a situação. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a direita decidiu por homologar a revisão tarifária periódica de 2016 da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento Rural da região Novo Horizonte, a vigorar a partir de 17 de maio de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 30,60%, sendo de 0% para os conectados em alta tensão, porque não tem, e 30,60% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso e sistema de distribuição relativas ao suprimento da cooperativa pela supridora CNE. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa. Homologar o valor mensal dos recursos da CDE, pouco mais de R$ 151 mil, a ser repassado pela Eletrobras, a cooperativa, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Fixar os componentes PD e T do fator X em, respectivamente, 0, o T aqui, não é isso? É 0, não é? E T é 0. 0 e menos 2 para o... É invertido. É 1,15 e 0. Ah, desculpa. Está invertido aqui, não é? Quer dizer, o fator X, então, o PD em menos 1,15, é isso? 1,15 e 0, desculpa. O PD em 1,15 e o T em 0, não é isso? E fixar ou referenciar o regulatório das perdas de energia em 11,36% para os reajustes tarifários do período de 2017 a 2019. Próximo item. Próximo item. E aí Obrigado.